E salve, salve rapaziada, eu tô ensinando aqui pra vocês mais um vídeozão foda aqui pra vocês E hoje galera, tô com a combatezera, mano, a combatezera aqui, mano, das entregas, das vendas, de tudo, meu irmão Hoje, vamos aprontar um negócio com ela, tá ligado, mano? Tá ligado que a gente vive aprontando esse mapa aqui, toda vez aqui, em todo vídeo nós aprontamos, né, mano Hoje, o negócio é meio diferenciado, mano, hoje eu vou trabalhar, entendeu? Só que dessa vez eu vou trabalhar parado, mano, vai ser, quer dizer, mano, vai voltar na parada, mas também eu vou trabalhar andando, né, pera aí Eu não entendi foi nada, tá ligado, filho? Então, rapaziada, mano, é o seguinte, tô com a combatezera aqui, mano, a combatezera, hoje eu vou virar cachorro quente, tá ligado? Eu vou virar cachorro quente, meu irmão, é isso aí, não é cachorro de verdade, é cachorro, entendeu, família? É pão, tá ligado, salsicha, é isso aí, não pensa em outra coisa, não É, rapaziada, vamos colar lá, tá ligado, mano? Tem o meu pão, tá ligado? Tem o meu pão lá na pracinha, lá Hoje eu vou competir, mano, tem uma mulherzinha lá, mano, que vende cachorro quente lá, meu irmão Eu vou competir com ela hoje lá, mano, eu vou chegar lá com minha Kombi móvel lá, filho, vou parar lá E já é, meu irmão, vamos lá, vamos lá Coloca a combatezera, meu parceiro, a combatezera chavezera das entregas, das viagens, das vendas de tudo, meu parceiro Seu combatezera aqui é mil e duzentas mil utilidades, enfim, vamos parar aqui Meu irmão, acho que eu vou colocar minha combatezera bem aqui, ó Bem aqui pra dar parada de ônibus, agora já vai chegar aqui no ponto de ônibus aqui Já pra pegar um buzão, já vai comer o cachorro quente aqui do paizão, filho, ó Colocar aqui a combatezera aqui, meu irmão Ih, já era, se tá saindo a combatezera aqui, ó Aí, ó, vou até ligar aqui os farolzinhos, ó Não, farolzinhos não, meu irmão, eu vou ligar só o farol baixo Ou melhor, vamos ligar aí tudo, vou ligar só os piscos aqui, ó Aí, rapaziada, liguei aqui, já era, dá um liga, meu irmão Vamos colocar aqui no chãozinho aqui, ó Haha, filho, já era, já joguei a combatezera aqui no chão, né, mano? Já tá certinho, já tá empendurada aqui daquele jeitão Já vou aqui Abrir aqui, mano, tudo aqui certinho, ó Hehe, aqui, mano, olha como é que tá o bagunzinho aqui Vou fazer, mas vai ser o rango, vai ser aqui, ó Ih, dá uma liga, meu irmão, ó Rapaz, agora tá tudo certinho aqui É só esperar a rapaziada colar aí, rapaz Já vou começar a jogar salsicha aqui no forno aqui, ó Fazer o pãozão, filho, ó Caralho, o pai aqui é brabo, irmão O pai aqui é brabo, filho Dá uma liga, filho, ó Fazendo aqui o chão Botando a salsicha aqui no forno aqui, pai Já era, filho, já era, ó Ó, tá vindo a criança ali, mano Já vou pegar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui e oferecer pra ele aqui Já vou oferecer pra ele aqui, ó Olha o cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente Cinco reais, cinco reais Opa, molequinha Bora levar o cachorro quente? Rapaz É porque eu ia comprar uma pezinha aqui, que fica aqui todo dia Rapaz, se ela te pegar aqui, ela te meteu o cacete, menino Nada, nada, pô Não, não é aquele post lá embaixo, não, pô Bicho, tem dois pontos aqui, né Aquele, né, que era moelão? É, também Ah É porque ela fazia pra mim, meu quarto É porque é que é o cachorro quente aí Aqui, tá, cicão Ô, mas é, ó, deixa eu te falar É cinco Pode falar Rapaz, deixa eu... Quanto? Quatro e nove e cinco Lá? Aqui é cincão, pai, ó Deixa eu te avisar, ó Esse um centavo vai valer nem a caminhada pra lá, tá ligado? É aqui, ó O trem aqui é bom Ó, dá um liga, dá um liga Essa salsicha aqui, ó Fresquinha, pai, ó Tomatezinha, limão de tomate, pai Esquece, compra aqui comigo aqui, pô Milhozinho Você vai querer, você vai querer, mano Tá bom, tá bom Compre aí com nós aí É, é, mas também Tira a mão daí Tira a mão daí também das coisas aí Que essas mãos sujas tuas aí Não dá certo não, moleque Sabe aí Que nada, pai Ah, para, né, para, né, véi Ah, você tá achando ruim Vai lá comprar qualquer mulher aí, então Vai lá, vai lá Compre qualquer mulher aí, então, lá Vai ter um pouquinho pra puxar isso aí, vai, vai E aí, vai Vai querer um, vai querer um Tô preparando um lanchãozão aqui Dá um liga desse cachorro, querido Brabíssimo, fi, ó Nossa, pai Chave demais, ó Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí Dá um liga, pega Pega aí Pegou, pegou? Vê se tá bom Mano, gostou do lanchãozão, gostou do cachorro quente, tá bom? Tá gostoso? Como é que tá? Rapaz, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vixe, mano, é o cara aí, opa, mano, que é o cachorro quente? Que bonito, né, meu cachorro quente, né, zé Meu cachorro quente, né, véi, nem me deram, se não me estuda Rapaz Ai, puxando um pouquinho aqui, mano Dá um liga, dá um liga Quer o cachorro quente também? Quer o cachorro quente também? Eu quero o chão quente, né Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer aqui também, aqui, ó Dá um liga, dá um liga, filhos dele, filhos Ó, tá, porra, mano, aqui o pai quebrou, dá bom Pega aí, pega aí Tem nada de sujeir não, pô É Ai, eu vou pegar Esse, ó O cara ficou doido, o cara ficou doido aqui, velho Qual foi, qual foi? Oxi O cara saiu correndo, véi Vai, vai, vê o que deu lá, vai lá, vai lá, mano Eita, porra, é menor Vê o que ele deu lá, mano Vê o que deu lá, né, lá, véi Ô, doido Vê o que deu lá, corre lá, mano Vai socorrer teu amigo lá, véi Qual foi dessa daí, véi Eita, parceiro, meu amigo O cara com meu, mano Será que tem alguma coisa com meu cachorro quente aqui, né Preciso não, o cara com meu bagulho saiu correndo, véi Nem pagou Para aqui, porra Caralho, mano, o que que deu com o moleque lá, véi Isso é louco, véi, ó Rapaz, o moleque saiu correndo daqui, mano Nem pagou o cachorro quente, mano Vim até um pouco para trás aqui, mano Para ver o que vai dar aqui, meu parceiro Tá vindo o cara aí, tá vindo o cara aí, ó Eita, o cara pulou Caralho, seus opressões Ô, cachorro quente, cachorro quente Bora comer o cachorro quente aí, ó Vou comer o cachorro quente aí, fresquinho Na hora, pai Bora comer aí Ah, não, mano Isso, é que eu tô avôcido Eu tô com uma árvore Ávore? Pô, bora aí, pô Um cachorro quente aí, bora comer, bora comer Encoste aqui, pô Deixa eu estacionar o carro aqui, primeiramente Encoste aí, encoste aí, encoste aí Opa, mano Bora comer o cachorro quente aí Ah, vamos, vamos, vamos Encoste aí, encoste aí, encoste aí Tá, pô Os caras estão aí de trator Ave Maria, deu o tamanho desse cara aqui, ó Meu amigo, ó Deixa eu ligar meu som aqui Não, pô, liga não, pô Liga não, velho Tá ligado? Já tô, já tô, já tô fazendo aqui Já tô vendo isso aqui totalmente irregular, entendeu? Aí a polícia chega aí Aí fodeu aí, pra não dizer Vai, deixa eu fazer Fazer o cachorro quente pra vocês aqui, ó Não, não, não Pega aqui, ó Vai, pega aqui Deixa eu fazer aqui pra você Aqui, ó, pra você E outro pra você E aí, mano Pega aí, pega o cachorro quente aí Gostou, gostou? Gosto de chão, velho Faz isso não, mano Pô, velho Rapaz, vocês não gostaram do cachorro quente não, mano? Não, tá muito bom, velho Tá com gosto de gasolina Gosto de gasolina? Para, né, velho Para, aí não, mano Aí não, aí não, velho Você é louco, velho Você gostou do cachorro quente aí? Como é que tá, velho? Hã? Eita, polícia Eita, polícia, polícia Vai, deu ruim Polícia, polícia Ó, mano Chegou esse cara aí, mano Qual foi? Eita, a polícia deu ruim Opa, polícia De boa Pode prender Acabou o que é doido E aí, polícia Ô, seu policial Deu o que aí, mano? Vendendo um cachorro quente aí Vendendo cachorro quente proibido? Hã? É Mentira isso aí É Eu tô fazendo isso Mas eu tô fazendo isso Mas eu tô fazendo isso Seu que o cachorro é velho E eu tô fazendo isso Mas eu vou ter que me prender Vou ter que me prender? Não, velho Eu não me prendi, não, mano Não, pô Eu só tô trabalhando aqui, pô Justamente tô trabalhando aqui, velho Vai fazer de errado assim? Tem que pedir Mas eu tô fazendo isso Ah, mas eu tô fazendo coisa É Ah, velho Vou ter que Vocês vão me levar Vocês vão me levar agora? Deixa eu trancar a cobrinha aqui então, velho Ah, velho Quem foi que denunciou esse negócio aí, doido? Quem foi que me denunciou? Não é possível entender isso, não, mano Ah, eu vou ter que subir na caçomba Aqui nessa caminhada aqui, velho Fui preso, mano Que raiva, velho Alguém falou merda de minha E, mano Porra Não é possível entrar nesse, não, mano Caralho, velho Tem que ir pra delegacia, mano Rapaziada, mano Se for visões Pensem o gostado aí O videzão aí, mano Vendemos o cachorro quente, mano O vídeo saiu fora do controle Mas é assim, rapaziada Tamo de Itacê, mano Só quem passa por o vídeo Tamo junto Vou deixar o canal de cada um Que passa por o vídeo Tá na descrição do vídeo Tamo junto Valeu É nóis Fui 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 Fui